Esse é um exemplo que eu gosto de dar, cuidar de criança, né? É um mercado muito bom, que você não gasta pra você cuidar de uma criança. E criança, ela precisa de quê? De uma educação e amor. Isso parte da gente, né? Se a pessoa, ela quer empreender dentro de casa sem gastar muito, comece com a creche. Cuidar de criança, vai gastar 20 reais. Por que 20 reais? Porque o que você come, a criança come, é pouquinho, né? E com aquela mensalidade que você vai recebendo, você vai aumentando, daqui a pouco você tá com uma hiper creche. É, você começa como cuidadora de criança, e aos poucos você vai expandindo. Sim, daqui a pouco, se você for uma pessoa de evolução, aí já agrega uma escola. Pois é, porque você vai ver que muitas creches funcionam em ambientes residenciais. Sim. Provavelmente começou como cuidadora de criança. Sim, cuido de criança, cuido de uma criança, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. E é o melhor mercado que tem, Léo. Porque criança não mente. Quando a criança é amada, ela vai dormir com vontade de ir no outro dia. Aí daqui a pouco, a prima, parente, pô, cara, creche lá, o tio fulano de tal, a tia fulano de tal, cuida tão bem do meu filho, leva lá. Daqui a pouco não tá dando conta de cuidar de tendo a criança. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.